Rapaziada que gosta muito de curtir, noite de sono é muito importante, cuidado com a bebedeira, cuidado com a loucura, tá ligado? Quem diria que você ouviria isso do Mr. K? Não, não, uma hora a conta vem, uma hora a conta vem, eu tô pagando a conta e a conta é cara, hein? E a conta é cara, hein, minha gente? Cuidado que o bagulho é doido, vamos se cuidar mais.